Está começando a Notícia Entrevista, começo do ano, eu tenho certeza que muitas pessoas falam Ah, começo do ano, né? Eu vou cuidar mais da minha saúde, da saúde da minha família E isso muitas vezes implica na contratação de um plano de saúde A ANS, que é a Associação Nacional de Saúde, ela diz que em 2023, 50 milhões de pessoas tinham Porque foi ano passado, tinham plano de saúde E eles apontam que esse ano de 2024, esse número vai crescer Porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar de uma internação, de uma emergência, de um pronto-socorro Também a facilidade, agilidade de agendar consulta, de opções de fazer uns exames, né? Tem mais opções de fazer exame Só que na hora de contratar um plano de saúde, geralmente a gente tem dúvidas Qual é a melhor opção, né? De tantas opções O que eu tenho que me atentar na hora de fechar contrato? O que é importante eu saber? Se eu for fazer mudança de plano, o que eu preciso saber? Por isso que hoje, para ajudar a gente a responder essas questões Está ao meu lado, especialista em planos de saúde, odontológicos e seguros O Edson, primeiro eu agradeço Obrigada por receber a gente aqui no seu espaço Eu que agradeço, é o privilégio de falar com vocês Edson, fala para a gente No que a gente tem que se atentar na hora de fazer a contratação de um plano de saúde? É interessante essa pergunta, Nadine Quando as pessoas ligam para a gente ou entram no site As pessoas têm muitas dúvidas, né? Que tipo de contratação? Plano regional? Plano nacional? Com co-participação? Sem co-participação? Mas o que eu acho que é primordial É fazer pesquisa E ela pegar a orientação De um consultor muito experiente Porque hoje em dia Nós sabemos que muitos Existem muitos consultores que vendem plano de saúde Mas nem todos são tão transparentes e honestos Na hora de fechar um plano de saúde Porque tem muitas coisas envolvidas, né? Se a pessoa tem alguma doença pré-existente Se de repente uma mulher já está grávida E ela vai precisar do parto Passar todas as orientações Então ela precisa fazer uma pesquisa E o consultor, por outro lado Ele tem que colher as informações Se você vai trocar seu carro Você vai numa concessionária Ele vai perguntar seu nome Sua idade Oi, você é casado? Ele não vai te mostrar carro nenhum Você vai sentar Ele vai perguntar Você precisa de um carro para trabalhar ou para passear? Os dois Vai você, seu marido, os filhos, a mãe, a sogra? Vai Você quer um carro que é espaçoso? Sim Ar-condicionado, ar-berg, opcionais? Sim Depois que ele coleta todas essas informações Ele vai te mostrar o carro do seu sonho O plano de saúde é a mesma coisa Tudo bem, qual o nome do senhor? Para que idade o senhor precisa? O senhor precisa de um plano regional, nacional? O senhor quer com co-participação, sem co-participação? Então, basicamente é isso Bacana E aí me diz uma coisa Qual a diferença, né? Também tem a opção de convênio, né? Plano de saúde para a pessoa física E para a pessoa jurídica O que que difere? Para a pessoa jurídica Algumas faixas etárias O desconto chega até 40% Então é bem atrativo E hoje em dia as pessoas podem abrir um MEI Né? A pessoa que é costureira Ou que faz trufa Ou que faz jardinagem Ele pode abrir um MEI E ter o benefício de ter por CNPJ Porque pessoa física Ele vai pagar mais caro Pessoa física Ela faz direto pelo CPF dela Ou tem pessoa física Que a gente chama por adesão Profissionais liberais Pessoas que tem formação universitária Funcionário público Entram por uma adesão Que é uma associação E com isso ele tem descontos também Mas sempre com o CNPJ Vai ser mais barato Do que pessoa física A pessoa física por outro lado Algumas operadoras tem a vantagem Que se você quiser cancelar A qualquer momento Algumas, não todas Você cancela sem pagar multa Ah, sim Então tem essa vantagem A desvantagem é que você vai pagar um pouco mais Por CNPJ é mais em conta É mais em conta Mas você precisa Ah, gostei dessa dica Eu vou abrir o CNPJ hoje E já vou querer fechar meu plano amanhã Não, você tem que ter um período, né? Isso De firma aberta Isso Essa sua pergunta é interessante Quando é o MEI O microempreendedor individual Tem que ter um período De abertura de seis meses Ah, certo Agora não A minha empresa é limitada Eu vou criar uma empresa Eu e minha esposa E vai ser limitada Porque o MEI é uma pessoa só Aí você não precisa esperar seis meses Então tem esse diferencial Ah O MEI tem que esperar seis meses Ah, mas por que se há cinco anos atrás Eu podia abrir o MEI hoje E fazer o plano amanhã Mas o que aconteceu? As pessoas abriam o MEI Não pagavam aquela taxa Que é tão pequena A ANS começou a cruzar informações E percebeu que as pessoas O MEI estava irregular Entendi E aí eles criaram essa regra Agora seis meses de abertura Se for uma empresa limitada Ou uma ME Muitos não pedem mais seis meses Limitada não precisa ter seis meses Ah, sim Eu abri uma empresa limitada Registrei na junta comercial hoje Amanhã eu já posso fazer o plano de saúde Qual a diferença? Você comentou no começo do programa, né? Que existe plano com coparticipação E plano sem coparticipação Qual a diferença entre esses dois? Certo Essa também é uma dúvida recorrente aqui no nosso ramo, né? Assim, o que você tem que levar em conta? O plano com coparticipação Ele vai pagar a mensalidade Certo E paga uma taxa em consultas, exames e procedimentos Com coparticipação Sem coparticipação é valor fixo de mensalidade E aí eu posso usar internação, exame, consulta À vontade, sem restrição Exatamente Sem coparticipação é valor fixo de mensalidade Então qual que é a vantagem do plano com coparticipação? É porque a mensalidade é menor Ah, certo Ele vai pagar menos durante os meses Por exemplo, o mês que ele não usa Não é todo mês, às vezes, que a pessoa vai no médico Então ele vai pagar uma mensalidade menor Agora, e aí? Contrato sem ou com? Ele vai ter que fazer uma análise É por isso que a gente ajuda a pessoa a fazer certas contas O senhor está contratando para a sua família É só para acompanhamento Fazer um check-up a cada seis meses Urgência e emergência? Perfeito Faz com coparticipação Porque nos meses que o senhor não utilizar O senhor vai pagar uma mensalidade menor Ah, mas é muito caro pagar uma coparticipação em exames e consultas? Não Às vezes é 30% do que a operadora repassa para o médico A pessoa confunde também Acha que é 30% em cima do valor de uma consulta particular Particular Porque às vezes a consulta é 500 reais Nossa, vou passar 30% Aí não compensaria Isso Mas não Não É 30% em cima do repasse Um exemplo Algumas operadoras pagam 100 reais para o médico Por consulta Eu vou pagar 30% Eu vou pagar 30 reais sobre aquela consulta Entendi É muito melhor do que você ficar na fila do SUS Ou no UPA da Vila Da Vida Para você poder fazer o seu acompanhamento E tem uma operadora aqui na região A consulta sai 16,31 Então é um valor irrisório Outra vantagem Eles colocam Algumas operadoras Colocam um teto Existe uma operadora Que por exemplo Eu vou citar para você O teto é 200 reais Como assim? Além da mensalidade Eles só podem cobrar 200 reais do Edison Em tudo que eu usei Então eu fui no médico Gastei mil reais Consultas Fiquei doente Eu tive que ser internada Tinha que fazer um monte de exames Eu falei Nossa esse mês Então minha co-participação vai vir altíssima Não Não Se na contratação Ele viu que tem um teto de 200 reais Um exemplo Ele vai pagar 200 dentro daquele mês Ah entendi Não fica Não fica o acumulado para o mês seguinte Não acumula Então na conta de mil Ele pagou 200 Ficou 800 Quem vai pagar? É a operadora Que arcou com esse custo Então eles colocam o teto Porque você aí fica com uma tranquilidade financeira Que você vai pagar apenas a mensalidade E uma co-participação Mas com o teto Fora dentro do mesmo mês E sem co-participação ele não paga Então se a pessoa vai fazer só acompanhamento Faz com co-participação Agora a minha esposa quer ter um filho Nós somos casados E eu quero fazer um planejamento Ela vai usar bastante para o pré-natal Para consulta Para exame Então seria prudente fazer sem co-participação Então é isso que a pessoa tem que levar em conta Legal Dica bacana E você falou de gestante Vamos supor A pessoa descobriu A mulher descobriu hoje Que está grávida Não tem plano de saúde Agora eu quero O que ela precisa se atentar E o que vai ser cobrado Vai ter uma carência Como é que funciona? Certo Nós recebemos também muitas ligações Muita procura E quando a mulher às vezes liga para a gente E fala Olha eu estou grávida E eu queria um plano para o parto Eu falo assim Então No Brasil você não vai conseguir Porque é carência de 300 dias Nos Estados Unidos são dois anos de carência para parto No Brasil são 300 dias Outra dúvida Ah eu tenho que esperar 300 dias para ficar grávida? Não Já teve essa dúvida Eu tenho que esperar 300 dias para depois engravidar? Não É 300 dias para o parto Assim é hoje O contrato Eu espero dois meses No máximo três meses Já posso engravidar Porque aí já vai contando a carência E o pré-natal todo vai ser assistido E não tem carência para o pré-natal? Não Aí ela já começa a fazer os exames simples Depois aprova os exames especiais E no final ela vai conseguir ter o bebê pelo plano Agora quando ela já está grávida Ou ela tem que ter pelo SUS Ou pagar particular Entendi Não tem como fazer o plano Então para quem gosta de se programar E está pensando em engravidar Fica a dica muito importante Primeiro contrata o plano Espera dois meses E aí coloca em prática o plano de engravidar Isso, exatamente isso Ah, que bacana Tem que ser planejado Tem que ser planejado E no caso, por exemplo A edição Eu já tenho o meu plano de saúde Ele não está me atendendo Não estou satisfeita Ou então o valor está muito alto Eu quero mudar de plano Como que funciona essa questão de carência? O que eu tenho que procurar? O que eu tenho que fazer? Certo Quanto tempo ela tem esse plano anterior? Para aproveitar as carências Algumas operadoras exigem no mínimo seis meses de plano De seis meses a onze meses É uma redução Pequena Quem tem há mais de um ano Aí a redução é maior Geralmente assim Vou trocar de plano Certo Eu ligo para o plano atual Ele tem que estar vigente, né? Isso, tem que estar vigente Eu ligo para o meu plano Olha, eu vou mudar de plano Eu preciso de uma carta de permanência Isso E eles enviam por e-mail? Sim, enviam por e-mail No prazo máximo de 48 horas Segundo a ANS Eles têm esse prazo para enviar E é tranquilo conseguir essa carta? Sim, sim Eles liberam tranquilamente Eles ligam no atendimento Geralmente no 0800 Ou por e-mail Solicito e eles mandam De posse dessa carta E dos documentos pessoais Ou se tiver CNPJ Ou cartão de CNPJ E o contrato Aí a empresa A próxima operadora de plano de saúde Vai oferecer essa redução de plano de saúde Então de 6 meses a 11 meses É uma redução pequena Acima de um ano É uma redução maior Sim Mas ela vai entrar com redução Se não tiver doença pré-existente Se ela declarar alguma doença Aí entra com carência para essa doença Para essa doença Sim Mesmo se ela tendo descoberto recentemente Sim Não importa Agora o que descobriu depois Porque ela não sabia Aí ela vai ter essa redução de carência Porque ela tinha plano anterior Só que ela não pode então cancelar O plano atual Se a pessoa que está assistindo Fala Nossa, cancelei mês passado Já perdeu essa carta É A carta para a pessoa física Ela tem 30 dias para migrar para outro plano Se ela vem de uma empresa De um CNPJ Ela tem 60 dias para migrar para outro plano Então existe essa Ela não pode se perder nessas datas Cancelou agora em dezembro Ela tem até janeiro Ah, então ela consegue Eu tinha pessoa física Eu tenho até janeiro No máximo 30 dias Para aproveitar essa carta Eu saí de uma empresa E agora eu quero fazer um plano para mim 60 dias Maravilha Passou disso Ela tem que cumprir carência Tudo novamente Tem Ah, olha Então olha Cheio de dicas boas Essenciais para você Que quer contratar Ou mudar de plano de saúde Edson Tem mais um monte de perguntas Está sendo muito bacana Esse bate-papo Mas a gente vai para o intervalo Rapidinho Você de casa Não sai daí Já aproveita Já chama todo mundo Já liga para a amiga Fala Olha, assiste Que está muito bacana Vai te esclarecer Muitas dúvidas A gente volta já já Não sai daí O Notícia Entrevista Já está de volta E hoje a gente está falando com o Edson Que é especialista em planos de saúde Odontológicos Seguros de vida Enfim E olha, esclarecendo muitas dúvidas Importantes para você Que quer adquirir um plano de saúde Ou então quer migrar de um plano para o outro Tudo que você precisa saber Para fazer a melhor escolha E no bloco anterior O Edson comentou com a gente A respeito da declaração de saúde Você comentou sobre isso Eu queria que você me explicasse O que seria isso Declaração de saúde O que eu tenho que preencher O que eu tenho que falar Certo As operadoras Todas têm a declaração de saúde Segundo a regra da ANS Só que algumas operadoras Fazem mais perguntas Do que outras operadoras Nós temos uma operadora Que tem 28 perguntas E tem uma outra Que tem 10 perguntas Nossa Mas essas perguntas São para saber Como que está a saúde Dessa pessoa No ato da contratação Na data A pessoa tem que responder Ou pelo e-mail As propostas agora A maioria são online Certo Poucos ainda preenchem a mão E ela tem que responder Como é que está a declaração Tem alguma doença no sangue Tem pedra no rim Tem pedra na vesícula Tem pressão alta Tem diabetes Acima do peso A pessoa tem que colocar o peso E a pessoa tem que ser O mais transparente possível Por que? Eu vou contar um caso Rapidamente para vocês Que aconteceu aqui Uma experiência que eu tive Ligou um senhor Eu atendi o telefone Ele nem falou o nome Já foi atropelando Ele falou Viu O médico falou Que a minha vesícula Está inflamada Eu preciso de uma operação Para amanhã O que você tem para mim? Eu falei Meu senhor Ele não tinha convênio anterior? Não tinha convênio Ah tá bom Eu falei Meu senhor Me desculpe Mas para o senhor Eu não tenho nada Ele falou assim Não, mas eu falei Com outro corretor em Campinas Ele me disse Que se eu fizer a declaração E não colocar Eu tenho urgência e emergência Eu falei assim Olha, me desculpe Mas essa informação Não é verídica É assim O senhor preenchendo hoje Fazendo a proposta Hoje O senhor vai ter carência De dois anos Porque o senhor tem Uma doença pré-existente Mesmo sendo urgência e emergência O senhor não consegue fazer Ele queria alegar Que ele não tinha Que ele desconhecia essa doença Exato E aí menti na declaração Olha que coisa perigosa Eu falei assim Olha, se o senhor quiser O senhor pode fazer com ele Eu não faço isso Mas só que eu vou alertar o senhor O plano pode descobrir E com certeza vai descobrir Que o senhor já tinha Essa doença pré-existente O senhor não vai ter atendimento E essa pessoa Geralmente a pessoa Que mente para o senhor Ele não te atende novamente Eu falei Eu estou muito transparente Então eu já perdi várias vendas Por ser transparente Ah Edson Mas eu vou preencher a declaração Ah, eu tenho uma pedra no rim Mas eu vou colocar aqui não Quando você não tem plano anterior E preenche Se surgir uma doença depois São seis meses de carência Para a cirurgia Eu não sabia que tinha pedra no rim E coloquei não Um mês depois Começou a doer Eu fui no médico Em seis meses Eu consigo tirar a pedra Eu vou passando pelo médico Fazendo tratamento paliativo Agora Se eu já tenho E coloco não Se o plano descobre Porque o plano tem Como cruzar a informação Sim, vai ter laudo Tem exame Isso E você já passou pelo SUS E já tem o seu histórico A pessoa pode ser processada O plano pode ser cancelado E a pessoa vai ficar sem atendimento Então eu sempre falo isso A gente é muito transparente Porque a pessoa corre esse risco De ser processada E o plano ser cancelado Então infelizmente Tem maus profissionais Em todas as áreas Com certeza Mas consultor de plano de saúde Tem que ser muito transparente Tem que ser E qual que é a carência Para doenças pré-existentes Tem doença que exige mais tempo Mais tempo de carência E outras menos Ou é Para pré-existente É uma data Isso Para pré-existência Doenças pré-existentes Que a pessoa já tem Ao contratar um plano Ela vai entrar com carência De 24 meses Para todas as doenças Ah, qualquer doença Seja a pedra na vesícula Seja um câncer Seja... Não importa Sim, entra com dois anos Só que às vezes Quando a gente fala isso A pessoa fala Ah não O meu pai A minha mãe O meu tio O meu primo Não vai aguentar dois anos Então você tem que procurar Um atendimento pelo SUS Que você possa agilizar Não tem como E aí as pessoas Infelizmente Não é só no Brasil Mas acho que no mundo A pessoa fala Ah, mas não tem um jeitinho E se eu colocar lá Que ele não tem essa doença Não vai adiantar A gente volta naquele caso Da pessoa, né Então doença pré-existente São 24 meses Juntando com doença pré-existente A bariátrica também Olha, eu quero um plano O povo falou Aí eu fui coletar as informações Ela falou assim Eu quero fazer uma bariátrica Eu falei, olha Se o seu IMC Que é o seu peso Dividido lá pela altura Fazer o cálculo Se der mais de 33 Você entra com carência de dois anos Só que depois de dois anos Ela pode fazer a bariátrica Mas aí a pessoa quer imediatamente Ela não quer esperar dois anos Então tem isso também Então se a pessoa Quer um plano de saúde Com a pretensão De fazer a cirurgia bariátrica Tem esse cálculo Que ela tem que fazer Sim Então quanto que é A porcentagem O IMC Acima de 33 Ela já entra Ela faz o cálculo do IMC Passou de 33 Ela entra com carência De pré-existente Para a cirurgia bariátrica Se for menos Então ela consegue Consegue Então a dica é Perca peso Perca peso Para você poder fazer seu convênio Exatamente Exatamente Tudo você precisa se programar Está vendo? Exato E aí não pode A pessoa não pode se deixar levar Ah não O mal profissional Não, não Vamos colocar 10 Vamos colocar 50 quilos a menos aqui 20 quilos a menos O plano vai de uma forma ou de outra Vai descobrir Então o plano vai descobrir Que de repente A pessoa fez o plano Mentiu no peso Porque não foi presencial Fez lá Preencheu Ok Colocou lá 40 quilos a mais Aí daqui 6 meses A perícia vai falar Mas peraí Deixa eu entender Em 4 meses Você engordou 40 quilos É isso? Ah Então a conta não fecha Sim Não tem como Então dá o jeitinho brasileiro E o que a gente recomenda Faça o plano Espere esses 2 anos Nesses 2 anos Vá no dermatologista Vá no ginecologista Vá no cardiologista Se cuida, né De outras especialidades, né Isso Faz o seu acompanhamento Exatamente No caso Você falou da bariátrica E no caso Daquela cirurgia reparadora Pós-bariátrica Para tirar a pele No caso A pessoa já fez a bariátrica De uma outra forma Mas agora eu quero fazer Aquela de tirar a pele Que sobra Como é que funciona Os planos cobrem Se ela esperou Todo esse período E vai fazer a bariátrica Pelo plano A reparadora também O plano cobre Eu já fiz a bariátrica Em outro Pelo SUS Agora eu quero convênio Para fazer a reparadora Não, aí não faz Não faz Tem que esperar os 2 anos também É o combo, né Você faz a bariátrica E faz a reparadora Assim como cirurgia plástica Algumas pessoas ligam Ah, eu quero um plano Que cubra cirurgia plástica Estética Não cobre Não cobre, né Nenhum plano cobre O que eles cobrem É uma cirurgia plástica Porque está atrapalhando A pessoa em algum sentido A saúde dela A saúde dela Não a estética Isso, a saúde Aí vai passar por perícia Dos médicos e tal E talvez aprove Mas, ah, eu quero mudar Meu nariz Eu quero fazer implante Não, cirurgia plástica Não cobre Não, aí tem que ser particular Não tem jeito Sim E uma coisa Por que é tão caro E tão difícil Para a gente fazer E tão difícil encontrar Planos, né Convênios Que aceitam idosos Então, essa pergunta É recorrente também As pessoas Quando procuram saber Quanto que é um plano Para uma pessoa Acima de 60 anos As pessoas ficam espantadas Sim Porque a pessoa Quando passa dos seus 50 60 A pessoa No Brasil agora Mais do que nunca A pessoa se cuida muito, né Verdade Faz hidroginástica Faz caminhada Come alimentos saudáveis Se preocupa muito com a saúde E paga muito Paga muito E às vezes a faixa etária De 0 a 18 anos Que é mais em conta Nem todos, né Eu não estou generalizando Mas alguns jovens Não se cuidam Vai, bate o carro Fica numa UTI Não tem responsabilidade Com alimentação Pega pesado no crossfit Aí lesiona Pois é E aí ele paga menos E o idoso E o idoso paga mais Mas infelizmente Essa é uma luta Que a gente não vai vencer Essa batalha Porque as operadoras Insistem Porque as pessoas Com mais idade Eles pensam Que a pessoa Vai precisar de mais cuidados Vai dar mais custo Para a operadora Vai precisar de mais internação Vai precisar de mais tratamento E aí o preço Fica elevado Fica bem elevado Infelizmente É geral E tem muitos planos Que não atendem mais Novos Novos clientes Já com uma idade mais avançada Não atendem Não aceitam É Algumas operadoras A partir de certa idade Eles não estão aceitando mais Olha que coisa Colocar um limite de idade Se a pessoa já está no plano E ela atingiu essa idade Ela continua Não pode ser tirada do plano Sim Mas algumas operadoras Não estão aceitando Não estão aceitando E eu queria que você falasse Um pouquinho Para a gente Da diferença Que também tem isso Tem planos regionais Planos nacionais O que que difere Entre esses dois Qual que a pessoa Deve escolher E aí A gente vai ter que saber O que que ela está procurando Um exemplo Ah Eu quero um plano nacional Porque eu sou executivo De uma empresa Ou eu viajo muito Com a minha família E eu quero assistência No Brasil todo Ou fora do país Ele faz o seguro viagem Mas dentro do Brasil Eu quero um plano nacional Que eu quero atendimento Em todas as regiões Eu viajo muito Ok O plano nacional Ele é bem mais caro Que o plano regional E às vezes O plano regional Já vai atender A sua necessidade Eu tive um caso Aqui de um senhor Que veio até a gente E ele falou Que queria um plano nacional Quando ele viu o valor Ele se espantou Eu falei Mas o senhor viaja Muito para fora Não Eu viajo uma vez Por ano para a Bahia Fico lá 15 dias 30 dias 30 dias Eu falei Então Mas por que o senhor Você vê Aqui a gente não procura Oferecer o plano mais caro Mas que atenda a necessidade A pessoa bem atendida Ela vai te recomendar Para outra pessoa Verdade Ele falou Edson Mas esse plano regional Eu tenho atendimento De urgência e emergência Em Salvador Eu falei Tem Tem a Rede Abrange O que é a Rede Abrange É uma associação Eles se juntaram Os planos regionais Planos regionais Que não tem atendimento nacional Se juntaram Então chama Rede Abrange Certo As operadoras Aqui da região de Campinas A maioria dos planos regionais Tem pela Rede Abrange Então quando ele vai Daqui para Salvador Citando o exemplo Desse cliente Certo Ele está passando lá Para uma urgência e emergência O hospital lá de Salvador Que é conveniado Atende esse cidadão Que é da região de Campinas E quando vem alguém De lá para cá Eles trocam favores Eu atendo aqui E você me atende lá Então urgência e emergência Se ele não fizer questão Ele não vai ter atendimento Em clínicas e laboratórios Mas urgência e emergência Está passando mal Convulsão AVC Um ataque cardíaco Ele vai ter Vai ter atendimento Então isso vai fazer Com que ele economize Já teve casos De pessoas economizarem 7 mil no ano Porque optou Por um plano regional Porque ele não tem A necessidade Não tem Então seria por causa De uma pessoa Que passa um tempo Em outra cidade Em outro estado No caso E quer fazer consultas Quer passar por médicos Quer fazer exames Nesse outro estado Se não Se é só no caso De uma emergência Então o regional É o indicado É o indicado Ele só precisa ver Se fala Esse plano Atende pela rede Abrange Ah tá Porque é essa associação Que juntou os planos regionais Você vê Uma forma que os planos regionais Descobriram Ou criaram Para que esse beneficiário Tenha atendimento no Brasil O beneficiário Ele sai lá de Salvador Ele vem para a região de Campinas Ele vai ter atendimento Aqui na região de Campinas De urgência E emergência Então ele vai ser atendido Da mesma forma Só que o plano nacional Por outro lado Ele pode escolher uma clínica Ele pode passar por consultas Exames Em qualquer lugar do Brasil Entendi Então ele vai pagar Um pouco mais caro Mas ele vai ter essa opção Não só urgência e emergência E sem burocracia É algo simples Isso Ele tem um telefone Um 0800 Que ele vai ligar E a pessoa vai direcionar Para a cidade mais próxima Porque pode acontecer De ele chegar em uma cidade Onde não tem hospital Pela Rede Abrancha Mas do lado Na cidade Ao lado Ele tem atendimento Aí ele vai ser orientado A correr para essa cidade Para ele ter atendimento Mas geralmente Eles tem atendimento No Brasil todo Que maravilha Que bom Edson Para a gente encerrar Então vou fazer A última pergunta Que também é uma dúvida Me ofereceram O plano Com enfermaria E a outra opção Com quarto privativo E aí Qual escolher Isso também As pessoas ficam em dúvida É assim Enfermaria Antigamente Há mais de 10 anos atrás Quando se falava Enfermaria Eram 5 6 pessoas Do mesmo sexo Não misturava 6 Imagina 6 mulheres Do mesmo quarto Então as pessoas Ainda tem aquilo A enfermaria Fica um monte de gente No quarto Não Enfermaria Ficam duas pessoas No máximo 3 A maioria dos hospitais Ficam duas pessoas O quarto privativo Por outro lado Fica só você E alguém da sua família O quarto privativo Também Você não precisa esperar A hora de visita É livre acesso Eles limitam O número de pessoas Mas o quarto privativo Tem essa comodidade Certo E geralmente Quando a gente recebe Alguns pedidos De cotação de valores Principalmente as mulheres Que querem ter filhos Elas querem o quarto privativo Porque quer ter o bebê Quer ter acesso A qualquer momento Quer ficar lá com a mãe Com a sogra Com o marido Então ela tem Essa maior liberdade Mas hoje em dia Enfermaria É bem mais em conta Do que o quarto privativo Sim Então isso também Ela vai ter que levar em conta Eu realmente preciso Do quarto privativo? Não Não preciso Eu uso pouco hospital O custo vai cair Vai cair Vai a pena Ela tem que analisar o custo Por isso que tem que contratar Tem que falar com um profissional Experiente Para fazer todas essas perguntas E ver realmente O que a pessoa precisa É melhor forma De ela economizar dinheiro Sim Exatamente Passa o seu site Vocês tem um site também Sim Tem um telefone Que o pessoal pode entrar em contato Tirar dúvida Sim Nós temos o site Longlifeseguros.com.br Longlifeseguros Tudo junto .com.br Nós estamos aqui Na unidade de Sumaré Nós temos a matriz Em Bragança E cinco filiais Estamos aqui em Sumaré No centro O telefone É 33960740 Que é o fixo Ou para falar direto comigo Para fazer a cotação É 19 né 99139393938 É o WhatsApp Isso O WhatsApp também Ah prático também E assim Em cima de tudo Que a gente falou Procure uma pessoa Que seja muito honesta E transparente Sim Porque é uma coisa Muito séria Fazer plano de saúde E depois vai dar dor de cabeça Lá na frente Sim Já começa com uma dor de cabeça E você fez o plano Para acompanhar a sua saúde E já começou com uma dor de cabeça Não Edson Muito obrigada Esclareceu um monte de dúvida Foi excelente Obrigada mesmo Eu que agradeço O privilégio E o programa vai chegando ao final Você continua ligadinho Na nossa programação E semana que vem Tem um novo tema para você Até lá Tchau